Alexandre Kennedy, estou vendo aqui umas perguntas desde que a gente começou, o pessoal está colocando aqui. Você tem umas pretensões aí políticas e públicas, hein Alexandre? Alessandro, política é tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. O exercício da democracia, a cultura popular, gostaria de aproveitar e falar em cultura popular, mandar um abraço a todas as quadrilhas juninas do município de Sapé, a Junina Racha-Sapé e todas as outras, os alaúças do nosso município, política é todo o exercício do cidadão dentro de uma sociedade. Então a nossa pretensão política, Alessandro, é que o povo de nossa cidade possa ter casa própria, possa ter comida na mesa para oferecer aos seus filhos, possa ter educação e saúde de qualidade, possa ter igualdade de direitos. Essa é a nossa principal pretensão política. Nós estamos hoje na condição de pré-candidato a vereador no município de Sapé, numa construção cidadã, numa construção coletiva, com o nosso companheiro de luta, o meu amigo Alain da Madeireira, um empreendedor, um gestor do nosso município, uma pessoa que conhece a cidade como poucos. Então nós estamos nessa construção política, nos colocando na condição de pré-candidato a vereador. Aí você me pergunta, Alessandro, mas Alexandre, você é pré-candidato a vereador? De si mesmo, não. Nós representamos um sonho, nós representamos um projeto. O sonho que nós representamos é o sonho que todo sapiense possa ter dignidade. Porque quando a gente realiza um projeto social, Alessandro, e aí eu vou chover no molhado, porque você, como poucos aqui em Sapé, sabe disso, que já desenvolveu aqui em nossa cidade um projeto social belíssimo, através da associação que você foi presidente durante anos, e você sabe que não tem dinheiro que pague. Quando você consegue entregar um cozido na mão de uma pessoa, uma bolsa com macaxeira, com inhame, com batata, e você vê os olhos daquela pessoa brilhar e dizer a você, eu ia comer fuba hoje, mas hoje eu vou comer meu inhame, hoje eu vou comer minha macaxeira, né? Quando chegar no final do mês, tem um cartão alimentação que já tem no Estado, e pode ter também no município de Sapé, podemos ter o cartão alimentação municipal, e isso deve ser sim uma bandeira de luta de todos que possam estar na Câmara Municipal de Sapé a partir de 2021, e você poder ver aquela pessoa poder ir no supermercado e fazer a sua compra, comprar o lanche para o filho levar para a escola, comprar uma mistura para colocar na mesa na hora do almoço, e você sabe, Alessandro, isso aí não tem dinheiro que pague. Então, nós não somos pré-candidatos a vereador por estar como pré-candidato a vereador, por conta de um sonho pessoal, de um projeto pessoal. Na nossa vida, na nossa história, não existe nada que seja singular, não existe nada que seja apenas pessoal. Nós somos fruto de uma construção política, social e coletiva, onde se olha primeiro para as pessoas, para quem mais precisa. Certo. Obrigado. Obrigado.